Olá irmãos e irmãs do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô aqui hoje começando o nosso quarto dia do desafio low carb, né? É um low carb da Cris? É uma low carb da Cris! Por quê? Tem coisa que as pessoas falam que não é low carb e eu tô comendo, né gente? Bora ver o resultado, bora ver se vai dar certo. Eu tô assim meio sonolenta, gente, mas faz horas que eu acordei, eu acordei era 7 horas da manhã. Agora é 9h46, eu tava editando o vídeo pra liberar pra vocês agora, né? Porque eu libero às 11h da manhã. Então eu tava editando, agora tá subindo pro YouTube e eu tô preparando o meu café da manhã, né? Então vamos aí lutando, não é fácil, né? Com a nossa amiga querida que ainda não chegou ainda, né? Mas vamos aí lutando. Um dia a gente tá triste, outro dia a gente tá com dor nas pernas, dor nas costas e coisa de mulheres, né gente? Não é fácil, os homens que assistem aí não entendem nada, coitado deles. Mas as mulheres é que sofrem, as mulheres é que sofrem. E a maioria que me assiste aí é meninas, é mulheres, então me entende. É uma doraiada que aparece, é dor de cabeça, é dor nas costas, é dor nas pernas, misericórdia. E eu vou assistir o vídeo daquela mulher hoje não, porque aquela mulher só reclama de dor, de chororô, de tristeza. Mas é até PM aí, né? Ainda é ainda. Meu Deus, é... Deixa aí descomentar, de vocês é uma semana, dez dias. Teve uma amiga que falou pra mim que a dela é antes e depois. Eu falei, Deus que me livre! Graças a Deus, Senhor, então, que eu tô bem. Eu é só antes, uma semana antes. Mas, gente, é dureza, né? Uh, parece que o dia não passa nunca. Parece que é uma tortura infinita. Mas estamos aí firmes e fortes. Tô aqui, né, no jejum. Vou fazer quase 17 horas de jejum, porque já é quase 10 horas da manhã e eu vou tomar meu café agora. Na verdade, eu dei uma bicadinha já ali no café com leite, que eu tô... Gente, meu estômago tá roncando. Minha última refeição ontem foi às 5 da tarde. Uhul! Conseguei, gente! Depois de muito tempo, eu consegui fazer o jejum intermitente. Graças a Deus! Porque ontem eu tava numa larica que só Jesus na causa. Então, eu falei, não vou comer, porque se eu comer, eu vou estragar com tudo, vou ter compulsão. Eu senti isso, sabe? Então, eu usei como estratégia. Não é o jejum que emagrece, gente, mas o jejum, ele é uma estratégia, tá? Porque se você ver que você vai exagerar, melhor fazer o jejum. Mas o que emagrece mesmo não tem jeito, gente. É o déficit calórico ou o déficit de carboidrato, né? Se você tá fazendo a low carb, você pode encher o bucho, né? Mas com as coisas permitidas. Porém, você não pode exagerar nos carboidratos. E se você tá fazendo uma reeducação alimentar, uma redução alimentar, diminuindo as quantidades, você também não pode extrapolar o tanto de calorias que você gasta num dia, né? Se você gasta 1.200 calorias, você come 1.300, já vira gordurinha. 100 gramas já é gordurinha. E se você gasta, você tem que gastar, você gasta 1.200 por dia. E aí você come só 1.000, por exemplo, 1.100, você vai emagrecer, entendeu? Então você tem que comer menos do que precisa. E é assim. A maioria de vocês já entende isso, né? Então, esse dia eu tô tirando um pouco os carboidratos que me dão compulsão. Fiz o jejum. Vou usando essa estratégia aí. Por quê, gente? Se não, eu engordo 5 quilos nessa semana da TPM. É um 5 quilos, assim, bem fácil. Misericórdia. Então agora eu vou mostrar meu café da manhã pra vocês. Você que não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. E acompanha aí meu diário alimentar de hoje, do nosso quarto dia. Amanhã é o último dia que Deus nos dê força pra cumprir esse desafio. Não tá sendo fácil, gente. Tô adaptando conforme dá. Tem minhas falhazinhas, mas eu tô me sentindo uma guerreira, gente. Porque é complicado. Nessa TPM é complicado. Mas, creio eu, que a amiga tá quase chegando. Aí eu vou ficar relax. Tudo vai melhorar. Então tá. Vou mostrar pra vocês agora meu café da manhã. Vou mostrar pra vocês meu café da manhã. Queria que ficasse bem bonito. Mas não ficou, não. Não teve jeito. Olha. Cortei as bananinhas bonitinhas. As bananinhas não. É só uma, viu, gente? Uma banana com canela. Aí fui descascar o ovo ao desastre, né? Ficou feio. Saiu quase tudo na casca. Ai, Cris sendo Cris, gente. Não tenho paciência de descascar o ovo. Toda vez eu estrago todo o ovo. Porque eu quero quente. Eu quero comer ele quente, né? Tá saindo fumaça. Então fica difícil de descascar. Mas tá aqui dois ovinhos cozidos com um pouquinho de sal. Bananinha com canela. E o carboidrato de hoje vai ser a banana, né? E o leitinho com café, gente. Ai, me deu muita vontade de beber um leitinho com café. E o café tá com açúcar, tá? Hoje não é adoçante, não. Então esse vai ser o carboidrato, né? Do café da manhã. O leite e a banana. E vou comer o ovinho, né? Ai, que vocês viram que ontem eu fiquei doida por causa da banana e não comi. Então hoje eu vou comer a banana. Então essa será a minha refeição pós quase 17 horas de jejum. 16 horas e 45 minutos de jejum. Ah, bora lá, né? Que eu tô com fome. Bom, gente. Já matei quem tava me matando, né? Já tomei meu cafezinho. Graças a Deus. Uma delícia. Queria falar pra vocês que mesmo na TPM era pra mim estar só titando, né? De alegria. Mas as dorzinhas, os incômodos, né? Faz eu ficar reclamando, né? Mas eu tô muito grata, gente. A Deus. Vocês não sabem o quanto. Porque logo, logo vocês vão saber, né? Lá no outro canal. Lá no outro canal. Depois vai sair um vídeo explicando tudo. Né? Contando bênçãos e vitórias na nossa vida. Né? Que Deus fez na nossa vida, né? Então eu tô muito feliz, gente. Muito feliz. Porque Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Quando a gente pensa que não vai conseguir algo. Deus faz. Deus faz o impossível por nós, né? Então a gente tem que ser grato. Então esse é o meu momento. Eu tomo café aqui agora. Assisto uns dois, três videozinhos das amigas ali. Dependendo do serviço da casa, eu assisto até mais. Tira esse tempo pra mim. Agora mesmo, se vocês escutarem um barulho aí no fundo, é minha máquina que já tá batendo roupa. Já coloquei a roupa pra lavar já. Já coloquei minha airfryer de molho, que daqui a pouco eu vou lavar ela. Enfim, já deu uma agilizada na casa ali, né? Já tirei a carne do congelador, tá? Já tá ali pra fazer almoço. E aí eu tiro o meu momento agora. Assistir o vídeo das amigas, ler a Bíblia. Fazer aquilo assim que eu senti no coração e gosto de fazer, né? Então eu vou ler um versículo aqui e senti no coração de ler juntinho com vocês, tá? Que se encontra em 2 Cronicas, capítulo 15, se você quiser ler em sua casa, versículo 7. Ele diz assim. Mas sedes fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Essa Bíblia fala um pouco diferente, mas eu vou colocar aí na tela pra vocês. Quando eu estiver lendo, eu vou colocar na tela. Como fala na Bíblia João Ferreira de Almeida. Eu gosto mais dela, gente. Essa Bíblia, que é a Bíblia da mulher, ela é atualizada. Então fala bem diferente. Eu queria muito ter minha Bíblia de João Ferreira de Almeida, porque quando eu fui pra Irlanda, eu esqueci. Na correria da viagem, eu peguei essa daqui e esqueci a outra. Era pra ter pegado as duas, porque eu gosto mais da outra, sabe? A gente entende melhor. Então quando você for comprar uma Bíblia, compra João Ferreira de Almeida. É mais simples de se entender, sabe? Mas é um versículo muito importante, né? Que diz pra gente, pra nós ser forte. Não desfalecer as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ou seja, a gente tem que ser forte, porque no final a gente vai ter a recompensa. Por mais que esteja difícil, né? Porque é difícil. Tudo que você vai lutar nessa vida, em qualquer área da vida, tem um momento ruim, mas depois tem a vitória, tem a recompensa. Então que nós possamos perseverar, persistir, porque no final vai dar certo. Vamos conseguir. Às vezes não tá fácil, né? A gente quer abrir mão, a gente quer parar, né? Mas Deus nos dá força se a gente pedir com fé, né? E esforçar, e suar a gota de sangue mesmo, e dar o nosso melhor. Porque assim, a recompensa com certeza vem, gente. Se a gente faz aquilo que é certo, a recompensa sempre vem no final. Então o versículo que eu deixei passando pra vocês aí, na outra versão, dá pra vocês entender melhor ainda. Então depois vocês leem aí, e se motive, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um manual de vida pra você. Qualquer dúvida que você tiver, corre na Bíblia, que você vai lendo, vai lendo, você vai ver que eles passavam pelo mesmo que a gente passa, né? Os nossos antepassados, e vencia, e muitas vezes dava errado também. Tem, tem os momentos altos, os momentos baixos da vida, que muitas vezes a gente pensa, ah, isso é pra mim. E não é pra você, porque Deus sabe que futuramente não ia ser bom pra você. Por exemplo, você pede aí, Senhor, eu quero uma BMW, né? E Deus te dá a BMW. BMW, e aí acontece um acidente com aquela BMW. Então Deus sabia que ia acontecer aquele acidente. Vamos pensar assim, não, Deus não me deu tal coisa, porque foi livramento. Não é bom pra mim, não é pra ser pra mim. Isso não é. Deus tem outra coisa melhor pra mim, porque Deus, Ele é nosso Pai Celeste. Ele jamais quer coisa ruim pra nós. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes não. Todas as vezes que acontece coisa ruim na nossa vida, é consequência de alguma coisa que a gente fez, ou alguma coisa que a gente não pensou antes de fazer. É 99%, gente, 99%. Se você parar e prestar atenção, você vai ver que muita coisa a gente pode, sabe, fugir daquilo ali. Muita coisa que acontece na nossa vida é porque a gente dá brecha, sabe? É porque a gente não persevera, é porque a gente desiste antes do tempo. Ou é porque a gente insistiu e pediu, 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 pediu. A Bíblia diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então, se você insistir com Deus, Senhor, eu quero a casa nesse lugar. Eu quero uma casa nesse lugar. Eu quero uma casa nesse lugar, Ele vai te dar. Mesmo Ele sabendo, né, que futuramente não seria bom aquele lugar pra você. Então, saiba pedir ao Senhor. Se você vai orar, vai pedir a Deus. Deus fala, Senhor, arruma pra mim aquilo que for melhor, aquilo que for da Tua vontade. Porque a vontade dEle é nos agradar e cuidar de nós. O amor dEle é muito grande. Ele deu a sua própria vida por amor a nós. Então, olha que amor grande. Você acha que Ele vai te dar alguma coisa pra te prejudicar? Jamais. Deus, Ele não quer nos prejudicar. Ele não quer. Então, comece a orar assim, Senhor, faça segundo a Tua vontade, não segundo a minha. O Senhor, conhece o desejo do meu coração, Pai. Hoje eu vim aqui, Senhor, só pra agradecer. Eu não vou pedir nada. Por quê, gente? Porque Deus, Ele já te dá. Mesmo sem você pedir. A gente é ser humano, a gente pede mesmo, né? Mas eu tô falando assim, vamos tentar agradecer mais do que pedir, sabe? Eu sei que muita gente não gosta que eu venha aqui e fico falando, falando, falando. Mas eu gosto de conversar e principalmente das coisas de Deus. E hoje eu senti no coração de conversar com vocês. E eu tenho certeza que tem alguém aí que essa palavra tá entrando no seu coração. Então, amiga, amigo, pede sim. Mas pede com sabedoria. Pede segundo a vontade de Deus. Pede porque com certeza Ele vai te dar o melhor. Se Ele não te deu isso que você tá pedindo, não fica triste, não. Pode ser um livramento que Deus tá te dando, tá bom? Pode ser uma coisa que não ia fazer bem pra você no futuro. E o que Ele mais pensa é na sua vida espiritual. Nesse momento que estamos vivendo de dificuldade, de pandemia, de vírus pra todo lado. Ele tá guardando você, Ele tá guardando a sua família. E vai continuar aguardando. Não fique triste, não fica preocupado. Porque Deus só quer o melhor pra nós. Ele tá pensando na sua salvação, na salvação dos seus entes queridos. Na salvação da humanidade em geral. Então, Ele quer libertar, Ele quer salvar. Ele quer que nós todos estejamos juntinhos com Ele na eternidade. Não só nessa vida passageira aqui. Essa vida aqui, gente, passa muito rápido. Mas nós temos outra vida preparada pra nós. Num lugar lindo e maravilhoso. Então, olhos nunca viram o que Deus tem preparado pra nós. Então, que nós possamos entender o porquê de tudo isso. O porquê desse vírus, o porquê de tanta morte. Aí muitas pessoas falam, ah, mas Deus não quer que ninguém morra. Então, Deus é malvado. Não, Deus quer a gente do lado dEle eternamente. Essa vida aqui é passageira, mas a outra não é não. A outra é eterna. Então, Ele quer nós eternamente com Ele. Eternamente. É por isso que Ele permite. Não é Ele que faz, mas Ele permite. Muita coisa, assim, que dói. Eu creio que Deus ficou olhando lá e chorando lá de cima. Ele fica, ai, meu filho tá sofrendo. Vocês acham que Ele fica feliz de ver a gente sofrer, gente? Não fica. Mas é necessário pra nosso coração duro amolecer. A gente, ser humano, todos nós, temos o coração muito duro. Então, toda luta que a gente passa, toda prova, tudo de ruim que passa na nossa vida, é pra nós aprender. É criar vergonha na cara. É amolecer esse coração. É falar assim, Jesus, vem. Vem, Jesus. Entra no meu coração, Pai. Me faça uma pessoa mais amorosa, mais bondosa, uma pessoa que perdoa, que não guarda mágoa. Me salva, Senhor. Eu quero ficar eternamente contigo. Aleluia. Eu chego assim com a presença de Deus falando no meu coração, gente. Vamos mudar. Vamos entender o que Deus quer de nós. Quando a humanidade entender o que Deus quer, isso passa, assim, esse vento, esse furacão, dá uma pausa. É claro que viram outras pragas pra cumprir a Bíblia. A Bíblia não, né, gente? A Bíblia. Porque a palavra do Senhor diz que viriam terremotos, pragas. Então, é pra se cumprir. Mas Deus, Ele dá uma amenizada se as pessoas entenderem, pelo menos a maioria, entender algumas. Entender que Ele quer você. Ele quer seu coração. Ele quer a sua alma. Ele quer você por completo. Ele quer que você se rende a Ele. Só que você fica, assim, perdido. Tô falando você, mas é eu também. A gente fica, assim, ai, por que que tá acontecendo essas coisas? Ai, meu Deus, que medo desse vírus. Mas não faz nada pra mudar isso. Vamos mudar, gente, que eu tenho certeza que isso tudo logo vai passar. É passageiro. Nós vamos sair ileso. Em nome do Senhor Jesus, a tua família, o teu lar, os teus parentes, os seus amigos, os meus. Vai sair ileso de tudo isso, tá? Se Deus permitir você pegar, vai ser sintomas leves, vai ser só um sinal de Deus pra te sacudir, pra você orar mais, pra você buscar mais a Deus, pra você ler mais a Bíblia, pra você ter mais tempo, sabe, pras coisas de Deus. Tô falando isso pra mim mesma, porque eu sou muito falha também, eu sou ser humano. Às vezes a gente tá ali todo dia lendo a Bíblia, orando e buscando a Deus o tempo todo na mente e depois ficam os dias, ah, voado. Não tira tempo pra Deus, né? Então, que eu, você, né, possamos mudar nessa área e entender o que Deus realmente quer de nós e o quanto Ele nos ama e não quer ver nós sofrer. Gente, tô aqui pegando a roupa no varal e lembrei de falar pra vocês que ontem, ontem todo mundo aqui em casa comemorou o aniversário do meu filho, com o meu kebab, mas como eu sabia que se eu fosse comer o kebab, eu ia beber com refrigerante lá junto e ia comer o pão, porque veio o pão e as carnes dentro, as carnes dentro eu poderia comer, né, mas o pão não. Então, eu preferi fazer o jejum intermitente, falei pro meu marido assim, eu não quero o kebab, não compre pra mim, só pra mim conseguir resistir, né? E aí eu peguei e consegui, né, não comi, tô me sentindo vitoriosa, só pra ficar registrada aqui esse negócio, porque, ai, pra gente é uma vitória, né, resistir. Duas horas e três minutos, gente, tá aqui meu almoço, ó, salada de repolho com tomate, azeite, limão e sal, aqui um pedaço de carne de porco e tem um pedacinho pequenininho de vaca também, tá aqui, ó, tá aqui. E aqui a selecta de legumes, aquela que vocês já conhecem, né, ervilha, milho, cenourinha e uns pedacinhos de pimentão vermelho. Esse será meu almoço de hoje. E é claro que agora eu vou comer, né, gente, meu chocolate 72% sem açúcar. Até que tá rendendo, bichinho, porque aí quando eu tô na TPM eu como tudo de uma vez. E, ó, ainda tem, vou comer um pedaço. Gente, agora são cinco horas e eu vou comer essas duas laranjas. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti